Agora vamos fazer uma coisa aqui, que não se faz há muito tempo. Eu vou apresentar a banda pra vocês, porque pode ter gente que não conhece, né? Façam alguns de aplaudir, menos que não gostem. No máximo, Pete Pássaro! Na bateria, o mais novo integrante do Viper segurando todas as pontas aí. Salve Santos! Na guitarra, Inglis Pássaro! E na outra guitarra, Felipe Machado! Agora a gente vai cantar uma música do disco velho, porque eu sei que não tem uma só de cantar junto. Eu quero ver todo mundo comigo no refrão, hein, moçada? Eu quero ver aquele puta som aqui. Nightmare! Na guitarra, Inglis Pássaro! Peguei o Jetty! 40 anos de brincadeira, minhaさん vai se cair e subir. Meu humor Jよし já só me lembrou, meu público in fronte tenho uma boa tarde. O meu humor seed me veio na minha traição. Se for of 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 here, there's no return Come, 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 come Come, come, come Backers is waiting for me this nice drive I'm wondering if I'm only on a dive I'm wondering if I can, despite the disgrace But I'm not complaining when you're at the peace Abertura 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 O que é isso? O que é isso?